Música Olá, bom dia! São 10 horas aqui em Manaus e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. E ontem à tarde, motoristas de aplicativos realizaram uma manifestação contra o aumento da gasolina. O ponto de encontro foi em um posto de combustível na avenida de Jauma Batista. O protesto foi realizado na tarde desta segunda-feira, no cruzamento das avenidas Pará e de Jauma Batista, na zona centro-sul da capital. Com cartazes e faixas, o grupo ganhava o apoio de quem passava no trecho. A manifestação é contra os constantes reajustes no valor do litro do combustível. Segundo os motoristas de aplicativos, cerca de 30% da categoria desistiu de trabalhar na área nos últimos meses. Nós estamos reivindicando por você que está em casa, por você que está aí, porque o preço desse combustível incide também no seu jaraqui, no seu tambaqui, na sua farinha de oreni também, no seu arroz e no seu feijão. Hoje o litro da gasolina está a R$ 4,99. Em algumas capitais da região norte, como Boa Vista, em Roraima, o valor foi reajustado para R$ 4,35. O último protesto contra o aumento do combustível foi realizado em maio deste ano. A manifestação contou com o apoio dos caminhoneiros, que paralisaram as atividades por todo o território nacional. Aqui em Manaus, uma nova manifestação está marcada para esta sexta-feira. E olha, poços de combustíveis, mais conhecidos como pontões, localizados no Rio Negro, estão sendo alvos de uma fiscalização de órgãos ambientais. A ação começou ontem e continua nesta terça-feira. O objetivo é verificar se eles possuem licenças ambientais, plano de segurança de produtos perigosos e a ferição de bombas. A ação de fiscalização foi solicitada pela Capitania dos Portos, depois de recentes vazamentos de óleos ocorridos na capital e a explosão de um barco que abastecia no porto de Manacapuru na semana passada. Até agora, um posto foi notificado, dois apreendidos e uma bomba de abastecimento foi interditada. 7 de outubro é domingo de eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas alerta que não vai haver gratuidade no transporte público. A decisão foi tomada em reunião comandada pelo órgão por conta da biometria, que permite ao eleitor votar próximo de casa. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas segue nas eleições gerais deste ano o mesmo entendimento que teve na eleição suplementar em agosto de 2017, que excluiu o benefício da gratuidade do transporte coletivo no dia do pleito. Como é que você vai votar? Você vai pagar para votar agora. Está totalmente errado. Fica ruim mesmo para estar pagando, indo e voltando. 3,80 não está fácil. A decisão foi tomada em reunião comandada pelo órgão eleitoral. Segundo esse cientista político, desde 2016, quando foi retirada a gratuidade do transporte coletivo no dia da eleição, o número de abstenções aumentou. Em 2016, era apenas 8% essa abstenção. Em 2017, pulou para 14%, já com o fim da gratuidade do transporte. E agora, em 2018, tudo indica que a abstenção será altíssima. É, o eleitor vai ter que pagar os 3,80 devido à justiça eleitoral afirmar que a pessoa que vota não precisa mais recorrer ao transporte público, devido ao cadastro biométrico que proporcionou a proximidade ao local de votação. A gente não vê a necessidade de um deslocamento de um eleitor que mora, por exemplo, na zona norte, vir votar na zona sul. Se houver uma abstenção, é puramente por decisão do eleitor, e não em função de uma dificuldade de transporte para ele se dirigir à sua sessão eleitoral. Quem mudou de bairro ou até de cidade precisa ir à sede do TRE a partir do dia 5 de novembro para fazer um recadastramento e manter a proximidade do local de votação. E ontem a seleção brasileira de futsal desembarcou aqui em Manaus para mais um jogo do Desafio das Américas. A equipe enfrenta a Argentina, a atual campeã mundial da modalidade. A partida será hoje à noite, lá na Arena Amadeu Teixeira. Quando o assunto é futsal, Falcão é referência. Mesmo no treino realizado na noite desta segunda-feira, o assédio foi inevitável. Atletas da escolinha de futsal do Falcão, aqui em Manaus, aproveitaram a oportunidade para assistir o craque na quadra. Ebert não esconde o orgulho do filho. Ver ele jogando, ver ele se dedicando, ele se dedica, acorda cedo, chega no horário nos treinos. Toda hora a gente está ali se incentivando. Mas ele não é o único. A mãe coruja, Daniele, dá a maior força para o Luiz Gustavo. É, muito orgulho, né? E tentar passar o máximo possível para ele absorver e gostar. E olha quem apareceu na hora em que o Luiz Gustavo dava entrevista. Mas a preocupação aqui é outra. A equipe vai tentar vencer nesta terça-feira os argentinos. A seleção brasileira não quer repetir o resultado do jogo de Porto Velho, quando empatou no 4x4 com a Argentina no desafio das Américas. Vale ressaltar que o time dos hermanos é atual campeão mundial. A gente está tentando sempre pensar no adversário, no jogo, que é importante, mas na construção do trabalho para o futuro. Então, às vezes, é importante você pontuar algumas coisas com alguns atletas também para dar essa confiança a eles, dar a liberdade deles irem crescendo a cada jogo. O Brasil argentino é sempre um Brasil argentino, né? Ainda mais num ginásio como esse. A gente espera que esteja lotado, que a torcida dê seu show fora de quadra, como sempre foi aqui. E a gente possa retribuir com um grande jogo dentro de quadra. É, e pelo visto não vai faltar torcida por aqui. O jogo vai ser hoje à noite, a partir das 7h30, na Arena Amadeu Teixeira, em Flores. Os ingressos estão à venda no site que aparece no seu vídeo. Para a meia entrada, os torcedores devem levar um quilo de alimento não perecível. Agora vamos até Parintins, porque lá uma jovem teve o rosto desfigurado com golpes de faca ao tentar defender a irmã. Vamos aos estúdios da TV em Tempo, no município, com o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vito. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Vito, esta jovem teve o rosto desfigurado a facadas. Fato que já está sendo investigado pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Vamos conferir a informação. Uma briga no bar da cidade de Parintins, por pouco, não acabou em tragédia. A vítima é esta jovem, Andressa Maia Gomes, 21 anos, que ao tentar livrar a irmã que estava sendo agredida, acabou levando várias estocadas no rosto. A acusada é Sonayara Barroso Lopes, 19 anos, que está presa. Agora há pouco, a vítima foi ouvida na 3ª DIP e conversou com a nossa reportagem. Minha irmã, ela foi para o banheiro e a Sol queria matar ela, só que elas começaram a brigar e eu fui para defender e ela me furou. Foi faca isso? Foi, foi faca. Você já tinha alguma bronca? Não, nunca conhecia ela. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Olha, daqui a pouco, às 10h40, tem um programa da comunidade no comando dela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. E no agora, parece que também tem alguns destaques de Parintins, não é mesmo? Bom dia, Vitor. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo Boletim em Tempo. Isso mesmo, tem destaque também de Parintins, que o Tadeu de Souza vai trazer para a gente na hora do nosso programa da comunidade. E o destaque é que o suspeito de ter estuprado uma criança de 6 anos, que estava sendo procurada pela polícia de Parintins, se entregou à polícia. Ele foi lá na delegacia conversar com o delegado, se apresentou, mas não fez nenhuma declaração, não se explicou, não se justificou nada. E disse que só fala em juízo. É destaque da ilha que o Tadeu de Souza vai trazer para a gente. E infelizmente, a gente aqui na capital também vai trazer uma notícia muito triste. Para você que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo, uma bebê, uma criança de um ano, um aninho só, está no Hospital de Pronto de Socorro Platão Araújo, neste momento, internada com suspeita de maus tratos. A bebê teria sido queimada pela mãe e pelo padrasto dela. É destaque que a gente vai trazer para você, você está acompanhando as imagens aí, uma tristeza, um aninho e dois meses, mais ou menos. E a gente vai trazer para você os detalhes durante o programa da comunidade. Uma verdadeira covardia, né? Esse que é o nome que a gente traz para você que está aí do outro lado. A gente também vai trazer que um ônibus da Global pegou fogo na Avenida Buritis, no Distrito Industrial. E segundo as primeiras informações, é que uma pane mecânica teria desencadeado o incêndio. Ninguém ficou ferido ainda bem. E a empresa vai avaliar aí quais foram as circunstâncias, a motivação e se realmente foi uma pane mecânica. O fato é que você está acompanhando as imagens, o ônibus ficou destruído. O ônibus ficou completamente destruído, foi perda total e é destaque no nosso programa da comunidade. Você pode acompanhar todas as notícias do nosso Agora, dos nossos produtos, do Boletim e também do Jornal, nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente pelo Instagram, arroba Em Tempo Oficial e também na nossa página no Facebook, Em Tempo e no YouTube. Vai lá, se inscreve, clica lá nas notificações para você ficar por dentro de todas as notícias. Às 10h40, a gente se vê. Vitor. Obrigado, Márcia. Obrigada. E o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Lembrando que outras informações você confere a partir das 10h40 no programa Agora. E também acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, arroba Em Tempo Oficial. E a página do Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Um ótimo dia para você e até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto